Eu lido muito bem, porque eu falo que, eu tenho uma música da Sandy que ela fala assim, que ela é velha pra ser jovem e jovem pra ser velha, e no meu caso, assim, eu não sou tão famosa pra ser uma celebridade, mas eu não sou tão apagada pra ser uma anônima, então eu fiquei meio termo, se eu vou na rua, as pessoas querem interferir em tudo, sabe, aí eu vi a senhora na internet, aí eu vi a senhora fazendo isso, aí eu vi a senhora dando bronca nos outros, aí eu vi que a senhora teve sete maridos, aí todo mundo quer interferir na minha vida, mas aí eu penso assim, pra gente ser uma celebridade, a gente tem que viver dessa arte, não viver pra ser uma milionária, não é isso, mas eu queria ter pelo menos a possibilidade de ganhar uns trocados, pra gente não ficar passando dificuldade, porque um salário mínimo não dá nada, já é pouco, o governo ainda vem com essa inflação e deva o resto, então eu falo assim, eu lido muito bem, porque é só, eu agradeço também, tem muito elogio, muito carinho, sabe, às vezes eu ganho, coisa na rua também, mas a gente ganha muita dor de cabeça também, as pessoas julgam a gente, as pessoas criticam, e a gente tem que ter ouvido aberto, sabe, a gente tem que ter ouvido de Antônio e boca de Matilde, porque a gente ouve, filtra e fala, que eu não sou obrigada também não, porque meu terapeuta falou pra mim, dona Matilde, a senhora fala, põe tudo pra fora, só não é obrigada a cair engolindo, é sapo dos outros não, eu põe tudo pra fora, se falou, eu não gostei, toma lá da casa, eu falo mesmo, mas não gostei, ah, mas a senhora, não, mais nada, eu não sou obrigada, se quer me tratar bem, eu recebo, mas se quer me tratar mal, quer me criticar, aí fala assim, ah, a senhora tá feia, esse batom da senhora tá feio, tá maquiagem, tá feia, gente, é o que eu tenho, então você quer, melhor, paga uma maquiadora pra mim, sabe, eu falo, agora fica aí falando mal da gente na internet, eu falando mal da gente também, na rua, às vezes a gente passa e fala, nossa, véia feia, eu falo, sou obrigado, pra véia feia, sua avó, aí fala, aí a senhora fala, eu tô falando, tô falando sua avó, eu não senti figurado, você cuidar da vida da sua avó, não da minha, que sua avó passando em casa esse dia, tava até cagada, você não fez nada pra ela, eu que passava pra dentro de casa, fui até limpar, dar um banho nela, agora, você quer cuidar da minha vida, eu bonitinho desse jeito, ainda fica falando de mim na rua, ah, vai ser besta só.